Ela amava em todos os brasileiros, que é a Tônia Carreiro, a loura mais sapega, mais negra, sambava, jantava, e ela cantou comigo nesse disco, essa música de todos os brasileiros. Agora vou cantar, para poder ver se dá para... Ah, vou cantar... Você quer um pouco de água? Um pouco de água também. Eu sou carioca, poemista, meu sangue é de artista, não posso negar, vivo alegre, sou contra a tristeza, e levo a vida feliz a cantar. Eu durmo cantando, e canto dormindo, e sempre sorrindo, meu coração diz... Quem é boêmio, que não tem qualidade, no pau da vida, é sempre feliz, mora comigo. A felicidade, num quarto azulado, enfeitado de flores, meu leite é forrado de tranquilidade, e tem ao meu lado sempre dois amores, mora comigo. Eu sou carioca, 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 miçambista, meu sangue é de artista, não posso negar, vivo alegre, sou contra a tristeza. E nem um pouco de água também. E eu sou carioca, 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 carioca e carioca. Da-ya-da-di-da-di-da Bo-bo-bo-bo-bo